Oito rodadas, apenas uma vitória, hoje o Corinthians sai na frente aqui, 2x0 e acaba cedendo o empate. O que é que falar sobre essa situação? Começa a preocupar, mesmo sendo início do Brasileirão? Acho que sim, o que eu falei da última vez. Antes de tudo eu quero retirar o que eu disse lá em cima. Eu acabei falando que era de se valorizar o ponto que a gente fez. Eu coloquei na mesma frase o ponto e a entrega da gente, é de se valorizar a entrega que a gente teve em campo. Um jogador a menos, jogando fora de casa, no estágio dos caras, a gente correu pra caralho, se entregou. E isso é real. Agora, a pontuação, a gente, se tratando de Corinthians, tem que sair pra vencer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Tem que sair pra buscar um triunfo e, enfim, vocês entenderam. E é o que eu falei da última vez, se tratando de Corinthians, qualquer momento que a gente estiver pra baixo da tabela, preocupa. Mas a gente sabe que a gente tem feito o nosso trabalho, a gente tem se esforçado e a gente espera poder melhorar isso logo e sair dessa situação. Daniel, queria que você falasse sobre, agora você com a faixa de capitão, né? Essa importância de você ter essa faixa. E também você com uma dessas lideranças do elenco, a torcida do Corinthians sabe que é uma torcida que sempre apoia. Só aconteceu uma coisa curiosa hoje. Quando no aquecimento, o Carlos Miguel foi muito criticado e viado pela torcida. Você conversou com ele, teve algum papo com o atleta hoje? Antes de tudo, eu não sou capitão, né? Eu estou capitão, o capitão da equipe é o Fagner. É bom deixar isso claro. E espero poder, enquanto ele estiver fora aqui, seja por pouco tempo, poder exercer da melhor maneira. Em relação ao Carlos Miguel, o jogador tem contrato, está no clube, tem a qualidade que ele tem. Isso aí não precisa falar. E o quanto a gente puder ajudar ele, ele puder ajudar a gente, até onde for, a gente vai aceitar. E o quanto a ele ser relacionado, jogar ou não, isso é questão do Antônio, da diretoria. O que importa é que se ele estiver dentro de campo ali, independente de quem for, se for ele, Matheus Donelli, qualquer um no gol, a gente vai dar o mesmo apoio e espero que eles possam corresponder. Apesar do esforço, um pontinho, um empate, que não ameniza em nada a crise do Corinthians, né? Crise dentro ou fora de campo? Dentro e fora. Dentro de campo a gente tem feito o nosso trabalho, a gente tem feito o que a gente precisa fazer, que é ir ao campo, treinar, trabalhar, poder chegar nos jogos e fazer a nossa parte. Acho que no Brasileirão, a gente, se tratando das quatro linhas, tá? A gente tá numa situação que não é pra estar, mas nas outras competições a gente tá bem. Eu tenho alcançado nossos objetivos, não vejo como uma crise, não. Mas aí o que rola é extra campo, aí a gente deixa pra vocês, pra diretoria, isso não compete a mim. E eu espero que possam vir dias melhores aí. E aí, Eli, São Paulo, como mudar a chavinha, ganhar confiança pra pegar um adversário difícil, que até aposta eles estão fazendo pra ver quem vai chutar a bandeirinha da Neokimicarela? A aposta deles, deixa eles fazerem lá, isso não importa pra mim. A gente vai tentar fazer o nosso melhor, a gente tem feito, acredito, um bom trabalho. Hoje, com um jogador a menos, a gente conseguiu abrir 2x0. É nítido que no final do jogo ali o adversário vai usar todas as armas que eles têm. Estava entrando com 6 dentro da área, cruzando bola pra caramba. Então, a gente tenta defender da melhor maneira. Vai acontecer de dar certo, às vezes não também, mas acontece. Quanto ao próximo jogo, a gente já começa a pensar a partir de amanhã. Hoje é descansar, tentar dormir, poder ter uma noite de descanso pra poder amanhã a gente voltar o foco contra o próximo adversário. Quando eu falei lá em cima que o adversário vem de bons jogos, todo mundo olha e pensa que a vida é um kit-cat, né? Mas os caras fizeram um bom jogo contra o Juventude, sim, perderam porque foi o que teve que acontecer. Isso aí não compete a mim. Mas eu sei que até se tivesse 0x0, eles continuariam buscando o jogo. É o que os adversários fazem, todo mundo que joga contra o Corinthians é o jogo da vida, é o último jogo da carreira dos caras, parece. E a gente tem que fazer o nosso melhor pra poder minimizar isso e sair com um bom resultado. Por favor. O elenco do Corinthians já foi falado algumas vezes pelo Antônio, o Augusto, ontem na coletiva. Tá um pouco em chuto, vão no mercado no meio do ano. Mas pra vocês, jogadores, agora com duas ausências pro domingo, como que é esse treinamento? E você que é um jogador polivalente, joga mais no meio, joga na defesa, como que vocês têm se encaixado dentro desse problema, entre aspas, o Corinthians? Cara, em relação ao elenco, a gente tem boas peças, a gente tem peças que podem fazer várias funções e fazer da melhor maneira. E eu espero que a gente possa achar uma equipe que possa fazer o melhor no próximo jogo, independente de onde tiver que jogar, quem tiver que jogar. E é lógico, a gente sabe, o decorrer da temporada é duro, é árduo, e a gente espera poder melhorar e fazer com que o próximo 11 inicial e os jogadores que entrarem possam dar o máximo pra podermos sair com o triunfo.